Fala pessoal, aqui é o Ricardinho Chan, se está no meu canal aqui, Ricardinho Chan, e vou fazer um quadro aqui, não sei se vai dar certo, não sei quando que vou, não sei se vou lançar eles todos os dias na verdade, depende também da minha vontade, depende também do meu tempo, que é o Jack Chan News, algumas notícias que eu reuni, não vai ser todas as notícias, não vou ter tempo de reunir todas, não vou editar nada, não gosto de estar editando vídeo, não sei o que, porque eu gosto do meu canal do meu jeito mesmo, é só colocar a capinha e já está bom, as nossas principais notícias aí, sobre o mundo do nosso amado Jack Chan, vai estar aqui, não vai ser longo, depende também do meu tempo, como eu falei, depende da minha vontade de disposição, Então, as três notícias aqui, na verdade, a primeira, eu já estou curtindo aqui, saiu então, acho que, deixa eu ver, saiu a semana, saiu segunda-feira, o clipe do filme A Legend, que é uma continuação do filme do mito, e é praticamente a mesma trilha sonora do filme do mito lançado lá em 2005, teve algumas modificações, estou aqui curtindo, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui para você, eu vou deixar os links tudo aqui no meu canal, ficou muito legal, ficou muito top, não vou deixar a música aqui, se eu for direitos autorais, alguma coisa assim, mas foi lançado nesta segunda-feira, então, o clipe aí do filme A Legend, que em breve vai estrear aí com Jack Chan, nos primeiros filmes, nos cinemas asiáticos, né, e tal, para depois, e para o ocidente, que provavelmente vai demorar, talvez até fim do ano, talvez só ano que vem, né, também. Então, lançado aí o clipe oficial, a música oficial do filme A Legend do mito, que é praticamente, teve algumas modificações, mas é a mesma do filme do mito. A segunda aí foi que o Jack Chan lançou, deixa eu ver se eu consigo achar aqui também, eu não vou conseguir achar agora, na verdade, mas o Jack Chan, ele lançou, teve a pré-estreia, melhor, teve a estreia do filme, teve a pré-estreia do filme Bons Companheiros, Ride On, lá no Japão, né, vou tentar ver se eu acho o vídeo, que eu vou deixar todos aqui embaixo no link, beleza, ele se encontrou com nada mais da vez que o seu sósia lá no Japão, ficou muito legal, muito bacana, em um encontro, né, foi muito bacana mesmo, né, eu não sei se eu consegui achar aqui, não, na verdade, eu não vou conseguir achar o vídeo dos dois se encontrando, mas muito bacana, depois de muito tempo, o Jack Chan, aí o Jack Chan voltou depois de muitos anos lá no Japão, não sei quantos anos depois, eu não me lembro agora, 20 anos para aí, 15, 20 anos, o Jack Chan, ele voltando no Japão, fazia muitos anos que o Jack Chan não ia mais visitar o Japão, acho que são uns 30 anos, se não me engano, foi quando ele tinha as apresentações ou alguma outra coisa, sabe, mas o povo japonês, o Jack Chan também, e muito legal de se encontrar com o sósia dele lá, que imita ele, tipo, imita ele na época dos, ele meio parou no tempo, então imita ele nos, tipo, nos anos 80, né, e a última, e nada mais importante, eu vou fazer uma camiseta do Jack Chan para mim, que logo eu vou começar a usar, tanto aqui no trabalho, né, e no meu dia a dia, e também nos meus vídeos, então eu vou fazer uma camiseta do Jack Chan para mim, logo eu vou mostrar para vocês, beleza, mas assim, quando tiver algumas notícias sobre o Jack, sobre os andamentos dos filmes dele, aquilo que eu achar, na verdade, eu vou reunir tudo, bem claro que eu vou reunir tudo, não vou, ah, fazer um vídeo caprichado em todos, fazer em formato de edição de vídeo, não sei o que, uma coisa jornalística, não, é do meu jeito, né, é de fã para, de fã para fã, sem sessão, sem nada, de fã para fã, é o canal aqui de fã para fã, para mim, para você, se quiser assistir, se você quiser assistir, beleza, é isso aí, bora lá, abração para você, e viva o Jack Chan, tamo junto, e é isso aí, primeira edição do Jack Chan News aí, falou! E aí, olha,